A palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim Não que alguém tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo Querido irmão, querida irmã Sabemos que a passagem que nós ouvimos agora Corresponde a uma grande virada de página No capítulo 6 do Evangelho de São João Porque nosso Senhor falava da aceitação de sua pessoa Da fé Ele fala hoje desta atração E que o Pai quer que ele atraia todos a ele Insiste na fé para possuir a vida eterna E aí ele começa a abrir mais a sua palavra e o seu coração Eu sou o pão da vida Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá E chegamos ao versículo 51 Deste texto do capítulo 6 de São João Que podemos chamá-lo de uma revelação da Eucaristia O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo Nossas meditações posteriores nos ajudarão a entender Que isso escandalizou, assustou tanta gente Porque ele estava fazendo o solene anúncio da Eucaristia Do mistério eucarístico que alimenta a nossa vida Saibamos buscá-la Saibamos alimentar-nos daquilo que efetivamente não passa É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL